Fútbol em Porto Novo. Seguimos em busca do resgate do futebol da antiga Porto Novo, composta pelos municípios de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis. Estamos hoje no interior de São João do Oeste, na comunidade de Jaboticaba, onde iremos contar, junto com os membros da comunidade, a história do Instituto Esportivo Recreativo Cultural Assistencial Beneficiente Colonial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo começa com um primeiro passo, fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense, uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chope e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Meu nome é Beno Bressler, sou atual presidente da Sociedade Colonial. Então, em meu nome e em nome do nosso primeiro presidente, Oswaldo Conzen, eu quero fazer uma saudação toda especial. Então, saudar todos os nossos presidentes que já passaram por nosso clube, nossos associados, fundadoras. E hoje nós estamos aqui para mostrar, então, como surgiu a grande família Colonial. E aqui nós vamos apresentar, então, a galeria dos nossos troféus. Em 1983 foi, então, o primeiro título do Colonial Municipal de Futebol de Campo da 2ª Divisão. Foi, então, o primeiro troféu vindo para o nosso clube Colonial. E em 1999, Colonial se conquistou campeão da Taça Brahma, Porto Rôder, Colonial versus Dourado, onde o Jauticaba, então, levou a melhor. Isso foi em 1999. Em 2005, na linha Palmeiras, Colonial mais uma vez campeão na 2ª Divisão, jogando contra o clube da linha Palmeiras. Passando para 2015, Colonial também campeão na Taça Amizade, também contra o 7 de setembro, na linha Palmeiras. Passando para 2018, outro campeão municipal, levando mais uma vez a felicidade à nossa torcida, à nossa comunidade. Seguindo, campeão na Taça Amizade em 2019, título importante para a nossa comunidade. E também temos troféus femininos, conquistados pela nossa parte feminina de Jauticaba. Primeiro lugar em 2021. E agora, mais recente, agora, poucos dias atrás, no Fute 7, as meninas também, as mulheres, ficaram campeão, que também fazem parte da nossa história do Colonial, representando sempre a parte esportiva. E entre esses, o Colonial foi várias vezes vice-campeão, várias vezes vice-campeão, mas também temos a honra de poder mostrar taças de campeão. Nossa comunidade tem muito forte, assim, essa parte esportiva. Desde cedo, a juventude já ingressa na parte esportiva, depois, o pessoal com mais idade. E agora, tempos atrás, também, a parte feminina também está fazendo parte das praças esportivas. Então, dizer assim, para o pessoal que está nos assistindo, nesse trabalho que está sendo feito, é uma honra nós poder participar. Eu acho que são histórias que estão sendo levantadas, rescatadas há muito tempo. E onde é o esporte, eu sempre digo assim, o esporte é um lazer, o esporte é saúde. Se nós pudermos, e tiver condição de praticar qualquer tipo de esporte, é bom. Esporte também é educação, né? Enquanto que nossos filhos, jovens, estão praticando algum tipo de esporte, a gente, nós pais, nós temos certeza que nossos filhos estão em boas mãos e trazem alegrias para a sociedade, para a comunidade, enfim, na parte esportiva. Então, tem vários registros, né? De títulos, de conquistas, pessoal, bem, bem, épocas antigas, né? Que foram bem nossos antepassados. E eles, claro, que abriram, então, na época já, essa atividade esportiva. Então, para nós, jovens, hoje, o resto é o quê? Nós temos que dar uma sequência nisso, de cada vez mais levar forte essa prática de esporte. e dizer assim também, aproveitar já esse momento, hoje eu sou na condição de presidente, gostaria de fazer um agradecimento todo especial. Não vou citar nome para, de repente, não esquecer ninguém. A todos os esportistas de outras comunidades, de outros municípios, de outros estados, que um dia já fizeram parte da nossa família colonial. E nós temos vários amigos de anos, né? Que vieram reforçar nossos times e que vierem jogar amor à camisa, isso que é importante. Pessoal de outras comunidades aqui dentro do nosso município, municípios vizinhos, que vieram fazer parte da nossa história do colonial. Então, a gente quer fazer um registro especial a todos esses esportistas que de longe ou de perto vieram fazer parte da nossa história. Então, a gente fica muito grato por poder fazer parte hoje na condição de presidente, representar, então, todos os nossos ex-presidentes que já partiram para outra vida, outros que estão vivos ainda, mas estão morando em outras localidades, outros municípios, outros estados. Mas, enfim, que deixaram sua marca aqui em Jabuticaba. e nós, jovens, estamos tentando dar continuidade, seguir esses exemplos deixados pelos nossos antepassados. Lembrando, então, esse primeiro título que veio para a linha Jabuticaba, na época, era São João do S. Tunápolis, nós pertenciamos ainda à antiga Itapiranga. Então, o primeiro título, então, vindo, campeão da segunda divisão, na época, São João, Tunápolis e Itapiranga. O segundo título, em 99, era de São João do Oeste e Itapiranga. Então, e os próximos, títulos que nós conquistamos, eram, então, títulos que fizeram parte somente do nosso município de São João do Oeste. Eu sou Flávio Rauber, eu fiz parte da história do colonial também, como jogador, treinador e presidente. Nessa época que nós conquistamos essa taça Amizade, que era do município de São João do Oeste, Itapiranga, eu era presidente. E como todo mundo sabe, todos os esportistas que ganharam o time do Dourado não era fácil. E naquele ano, nós conseguimos conquistar essa taça Amizade contra o Dourado no campo do Dourado. E nós tivemos um time muito bom, nós sempre tivemos que reforçar um pouco o time de jogadores de fora, porque a comunidade é pequena, e daí, realmente, faltavam jogadores. E era um dia muito frio, e conseguimos, com um gol, inclusive, do jogador que entrou no segundo tempo, que é o Sirio Schwenk, que nunca era jogador de fazer gol, ele jogava mais na retacuarda. E com isso, nós conseguimos conquistar essa taça Amizade. Meu nome é Jackson, todo mundo me conhece por Fuli, eu faço parte aqui do Esporte Clube Colonial, desde 2015, onde eu vim do Rio Grande do Sul para cá, e aqui, fiz uma parte no Guarani, de Betoroc, e depois em Paulinha Jabuticaba, onde hoje eu trabalho mais que 12 anos na Cooperativa 1, e faço parte aqui também da comunidade, na parte do Esporte, hoje como diretor esportivo, juntamente com o Beno, presidente da comunidade. Tive a felicidade de fazer parte também desse clube, desde 2015, com a conquista do título da taça Amizade, Invicto, onde o treinador nosso era o Márcio Consen, eu fiz parte junto com a comunidade, na parte da organização, de lá para cá então eu assumi a parte de continuidades ao trabalho aqui do nosso esporte, onde em 2018, juntamente com o Rafael Arno, que me ajudou na parte técnica, nós fomos campeão municipal da primeira divisão, um jogo muito difícil, diante da grande equipe do Colorado, linha Ervalzinho, em casa a gente ganhou do 2 a 1, e fomos para lá, então o campo lá, as dimensões eram totalmente diferentes da nossa, campo grande, jogadores da nossa base, um e outro jogador do nosso município, tivemos dois reforços do município de Itapiranga, que eram o Peixe e o Tuco, e a gente conseguiu então um empate lá, tivemos um bom jogo, um jogo muito disputado, tivemos o nosso goleiro Kleber Pauli, um goleiro que sempre vinha do aspirante, nós demos oportunidade para ele, fez uma grande diferença, também relatar a grande experiência do Jones Dill, que jogou com nós, foi o nosso capitão, ele fez o gol de pênalti, naquele dia, e fomos campeão trazendo esse título, depois do próximo ano a gente foi campeão da primeira taça, seja campeão no campo do Aliança, foi um jogo único, contra a comunidade de linha Fortaleza, Juventude, por que foi um jogo único? Dois dias atrás, no primeiro jogo da final, que ia ser em Fortaleza, dois jogadores do clube de Fortaleza foram machucados, e no bom senso entre a diretoria do clube de Fortaleza, do Juventude e o Colonial, nós então decidimos fazer um jogo único no campo do Aliança, então o Aliança aceitou, esse dia nós fazíamos o jogo lá, uma noite, onde a gente se reuniu as duas diretorias, trabalhamos juntos e dividimos a parte financeira, as despesas e o lucro, um bom público, bons, bonitos gols que tinham lá essa noite, um bom público, e nos pênaltis o Jabuticaba se tornou campeão do primeiro campeonato da Taça Sejo, Associação Esportiva de São João do Oeste. Meu nome é Marina Lauschner e eu faço parte do futebol feminino da Sociedade Colonial, então no nosso primeiro ano, em 2021, quando a gente voltou a reunir um grupo de mulheres e voltou a jogar, a gente logo participou do campeonato de futsal e como o Jabuticaba não tem uma quadra de futsal, a gente ia para a Cristo Rei, para treinar lá e no nosso primeiro ano participando, a gente foi logo campeão numa final bem emocionante, onde a Sineide fez o gol no começo do segundo tempo de pênalti e a gente segurou o jogo até a final e fomos campeãs. em 2022, a gente começou a treinar todas as quintas-feiras aqui no Sete e também fomos campeãs no mês passado do futebol Sete com várias gurias aqui de Jabuticaba e também algumas amigas nossas de São João. Boa tarde a todos vocês da linha Jabuticaba do pessoal do Colonial hoje moro em Marechal Canto-Rortão 56 anos já e em outubro vou para Itaperango quero visitar o Colonial. O meu nome é Roque Espanhol tudo começou no dia 29 no dia 29 de junho de 1964 dia de São Pedro de São Paulo era feriado a gente se reuniu umas pessoas talvez umas 20 pessoas entre jovens entre casados para fundarmos um clube de futebol. A reunião foi feita na casa do professor Henrique Aluísio Kerbas. Em primeiro lugar foi feita a eleição de uma diretoria sendo que foram eleitos os seguintes presidente Oswaldo Gonzan secretário Ernst Spaniel e capitão Pedro Scholl posteriormente se falava que o clube tinha que ter um nome é claro e daí foram sugeridos três nomes entre eles Fluminense Ouro Verde e Colonial então foram feitos foi feita a votação e o nome de Colonial foi o vencedor agora já faz 58 anos quase uma vida inteira que esse nome está ecoando bastante em Jabuticaba posteriormente então começamos a jogar bola a brincar bola eu sempre falava nós éramos muito a equipe era muito fraca nas comunidades vizinhas onde já tinha futebol há mais tempo eles eram fortes então por isso era difícil conseguirmos alguma vitória se surgiu um empate nós já estávamos bastante satisfeitos eu poderia aqui citar os primeiros jogadores do primeiro time eu como goleiro Arnildo Ramos Oswaldo Consen Hugo Rochenbach Munibaldo Consen Luiz Kepler João Pinto Mário Consen Dário Scholl Pedro Scholl Renato e Mário Anshal mais tarde vieram Lauro Nedo aliás este foi no ano seguinte eleito presidente do Colonial vieram ainda Marcelo Mousman Peno Nedo Hilário Stein e assim por diante éramos muito fracos não como já disse antes as vitórias eram poucas mas o principal eu acho que o principal não foi o jogo propriamente dito o principal é que a gente conseguiu reunir a comunidade ao retal do campo nos domingos de tarde eram pessoas casadas jovens crianças todos estavam presentes torcendo aplaudindo e até criticando se for preciso uma outra coisa que eu gostaria de salientar quando nós jogamos fora de casa quando fomos jogar em outras comunidades a carrosseria de um caminhão geralmente era pequeno de tantas pessoas que foram junto isso foi muito divertido então eu considero e eu falo sempre que a equipe do colonial tinha três fases a primeira fase foi de 1964 a 1967 em 67 em 67 algumas famílias foram morar no Paraná e já que nós éramos fracos já que tinha gente pouca gente já que estava faltando jogador nós resolvemos então cancelar e dar um tempo infelizmente o colonial deixou de existir durante dois anos de 67 a 69 não tinha futebol em Jaticaba em 69 a rapaziada pediu para mim ajudar a colocar de novo em pé a equipe do colonial e era o que nós fizemos era bastante difícil alguns veteranos continuaram jogando mas a maioria foi gente jovem adolescentes mas mesmo assim eu acho que novamente conseguimos reunir nos domingos de tarde praticamente toda a comunidade ao retorno do campo isso foi uma coisa muito importante no passado depois essa seria essa foi então a segunda fase que começou em 69 e foi até 1978 em 78 nós fundamos propriamente dito a sociedade quer dizer registramos a sociedade que teve o nome de sociedade esportiva colonial quer dizer ou por outra sociedade esportiva recreativa cultural assistencial e beneficente colonial e o futebol de lá pra frente foi apenas um departamento da sociedade a sociedade fez os bailes as festas e o futebol era apenas um departamento mas continuou sendo esporte clube colonial em 1979 foi feito um novo campo de futebol pela prefeitura inclusive o pessoal de Japuticaba se empenhou bastante ajudou trabalhou bastante esse novo campo foi inaugurado no dia 6 de janeiro de 1980 com um grande torneio de futebol de campo para mim este torneio esta festa daquele dia foi a maior festa esportiva de Japuticaba pelo menos na época nada menos que 28 agremiações se fizeram presentes participando do torneio anos seguintes então começou os campeonatos municipais aí o colonial também sempre participou foi uma nova experiência para todos nós e em 1983 o colonial se consagrou campeão enfrentando em casa o último jogo o estrela de pitangueira um caso inédito foi que naquele domingo a rádio Itaperanga transmitiu o jogo agora a curiosidade era a seguinte já que não tinha cabine para o locutor ele foi parar em cima de um carro se não me engano em cima de uma brasília mas tudo deu certo meu nome é Arlindo Thomas faço parte da equipe do colonial da família colonial e desde cedo eu já gostei sempre do futebol e gostei de jogar também anos atrás quando nós começamos a gente não tinha o calçado que tem hoje mas a gente chutava bola a gente jogava e anos eu jogava no segundo time a gente fala mais novo e depois eu gostei tanto de jogar e nunca tinha domingo que eu faltava no futebol daí a gente sempre estava jogando e gostei tanto de jogar e depois eu joguei no titular também e não podia faltar nenhum jogo gostei muito de jogar nunca era um jogador tão bom assim mas com a insistência eu queria jogar e também fiz parte do time e daí continuando com a conversa que o Rocco Espanhol contou da equipe do colonial que tinha três fases nossa eu fiz parte só da família do Kerbos que ali na minha direita era o campo e lá a gente sempre jogava e de repente um dia destes num jogo daí era meio uma partida meio violenta eu fazia parte do time e esquentou meio o clima daí deu uma jogada meio violenta e até fui eu que quittei o jute daí eu fui expulso o meu amigo João João Péquer ele hoje mora em Porto Alegre ele me expulsou e era meu amigo daí eu pensei assim eu não vou sair do time eu quero continuar a jogar e não sair daí deu uma uma discussão meio meio esquentada dentro do campo e fora do campo e daí o propriedade Henrique Kerbas hoje falecido ele disse assim então hoje é o último dia que se joga futebol aqui e foi assim mesmo e daí ficamos um tempo sem sem campo e sem jogo de repente nós fomos ali a minha esquerda ali tem um potreiro meio plano que era do meu pai Alcides Thomas e do Emílio Weber e daí nós começamos uns dias conversando e de repente resolvemos fazer um campinho lá era meio pequeno daí tinha a cerca no meio arrancamos a cerca e tudo e na divisa também tinha umas árvores meio grossas e daí como é que a gente tira as árvores naquela época não tinha não tinha retron não tinha trator ao menos tinha só que não tinha dinheiro para pegar essas máquinas não tinha dinheiro para pagar daí nós as árvores nós tiramos a raiz ao redor e pegamos uma junta de boi uma caroça de 80 roubas meu pai tinha e daí nós tiramos as raiz ao redor e colocamos umas umas correntes no meio da árvore para cima e enchemos a caroça parte de trás de pedra e daí colocamos os boi do meu pai Alcides Thomas ele tinha uma junta de boi bem forte o paiano e o chicante ainda eram os nomes e daí arrancamos as árvores do meio que era da divisa e onde quando nós tínhamos arrancado as raiz tudo as árvores tudo daí nós tiramos as pedras também onde tinha um murinho uma paixada nós preenchemos e assim arrumamos um campinho pertinho do chiqueiro do Emílio Weber até quase tinha que ir debaixo do chiqueiro para juntar os pênaltis que tão pequenininho era o campo mas o chiqueiro era de madeira era bem alto e bateu para jogar daí nós jogamos uns anos acho que um e meio ano até dois até depois que o atual campo estava pronto ele estava em construção tiraram fizeram o campo e depois até que a grama estava fechada demorou um tempo daí enquanto que não tinha outro campo nós jogávamos lá e depois quando o campo novo atual que nós temos hoje estava cheio de grama fechado daí nós tiramos o nosso time de lá e fomos aqui jogar no campo novo que nós temos hoje então dali em diante temos um campo melhor e até hoje é um campo atual do nosso colonial além do esporte aqui na nossa comunidade nós temos uma outra grande festa tradicional que é a festa leitão inclusive uma festa que se tornou tradicional desde a primeira até a vigésima quarta que a gente realizou agora esse ano de 21 de agosto que era a 24ª festa leitão então a nossa comunidade também sempre se organiza se prepara bem para dar cada vez mais incentivo na produção de carne suína e também dar incentivo no consumo da carne suína e isso é uma característica forte que a nossa comunidade tem na questão de organização quem pode participar da nossa 24ª festa leitão pode participar do nosso evento poder conferir na prática da nossa organização e do nosso atendimento então a gente também fica muito feliz quando a comunidade se organiza a comunidade chama os visitantes virem prestigiar do nosso evento e a 24ª não foi diferente a 24ª então foi a maior até hoje foi um ato histórico onde nós servimos 2029 almoços foram consumidos mais de 5 mililitros de chope e que rendeu um bom lucro para a nossa sociedade esses lucros 100% serão retomados para o quadro social na praça esportiva no clube local enfim para nós sempre cada vez poder atender melhor aos nossos visitantes então a festa do leitão já se tornou tradicional é uma das maiores festas do oeste catarinense é um orgulho para a nossa comunidade na qual em particular eu sou idealizador dessa festa mas em nenhum momento a gente faz essa festa sozinho sempre com o apoio de todas as lideranças todas as famílias e muitos parceiros que a gente tem em volta então fica um registro também a gente agradece a cada um e cada uma que sempre valorize e pregire a nossa festa que é a festa do leitão muito chove animação na festa do leitão venha participar venha pra festa do leitão vem pra jaboticaba vem pra festa do leitão uma festa diferente no interior de São João conforme o pessoal de mais idade conta história pra nós os primeiros passos o pessoal foi a pé pra jogar futebol em outras comunidades ou a cavalo muitas vezes e depois com mais mais tempo os anos foram passando e com a vinda de caminhão aqui na nossa comunidade a família Becker e aí o pessoal fez o transporte levar os jogadores o pessoal da torcida daí o pessoal foi a de caminhão né então isso nós vamos fazer um simulado hoje aqui pra mostrar como é que era antigamente no dia de hoje claro tem ônibus com dois pisos ar-condicionado e na época era assim mesmo né e os caminhões sempre bem lotados e aí cadê a nossa torcida colonial aqui nós estamos mostrando como antigamente se resfriava a bebida para os mais novos terem uma ideia como naquela época era né levava no arroio colocava a cerveja casosa naquela época na água para ficar mais fresca né com isso então depois tirava e levava e vendia né hoje já tudo é mais fácil mas naquela época era assim mesmo como eles estão fazendo eu estou mostrando então nada era fácil naquela época mas também tudo tudo aconteceu né tudo foi acontecendo e depois com as evoluções já hoje já os mais novos nem sabem como é que era Gisela Lauschner eu vim para conversar sobre a comunidade e a nossa comunidade nós estamos no centro da comunidade e ela dá bem pessoal todo unido todos trabalham bem todos se esforçam para continuar fazendo e o começo da comunidade era há 90 anos atrás era mato nada mais tinha do que mato então assim uns os outros entraram o primeiro morador que entrou foi José Espanhol e o segundo Jacó Jacó Schneider e Miguel Schneider filho ele já veio com quatro filhos e logo depois deu o quarto filho também e era o primeiro nascimento que houve aqui e daí em diante depois o primeiro batizado que aconteceu aqui foi o Kido José Estefan todos eles vieram para cá e todos trouxeram família e aí eles procuraram por uma igrejinha como não tinha tiveram que primeiro fazer uma construir uma igreja com isto procuraram fazer uma igrejinha para a escola igualmente e depois esta igreja foi inaugurada em janeiro de 1936 pelo padre Foskela depois vieram mais outras famílias Konsen Pistorf Valca Poneberg Pinsfeld nós viemos em 1939 mas os outros vieram mais tarde e daí então o primeiro professor da comunidade era Finkler Pedro Finkler o segundo era Eugênio Schneider e o terceiro era o meu próprio pai ele começou a lecionar em 41 agosto 41 e assim a comunidade se formou todos aprenderam bem e eu saí depois em 45 47 eu saí de Jabuticaba fui para o colégio Itapiranga então ele pediu ainda no colégio foi construído em madeira aquele eu vi ainda lá nós morávamos morei dois anos ali depois ele queimou então tiveram que fazer outro e em 49 eu me formei no segundo complementar em Itapiranga três anos de estudo e daí em diante depois eu trabalhei em casa em 52 eu comecei a lecionar aqui em Jabuticaba e larguei depois só por ter 17 alunos era para mim uma vergonha não era número e daí então em 56 eu comecei a lecionar em Hervozinho logo tinha quase 40 alunos primeiro ano só e daí em diante eu fiquei seis anos lá cinco anos lá em 61 nós voltamos para cá de novo e daí em diante a igreja foi a igreja já estava construída a escola aqui já estava construída tudo povo unido jamais será vencido foram em frente a comunidade se formou continuou trabalhando e ainda hoje a gente vê numa festa que nem agora festa leitão assado todo mundo unido pega e trabalham deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da S.A.TV em mais um episódio de Fuspol em Porto Novo a Roller Sports uma das nossas patricinadoras a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear possa doar para alguém a Tipo Sports a cada oito episódios irá sortear uma bola oficial de futebol e a empresa Lasberg o nosso Shop Lasberg com história irá em cada clube que nós formos gravar o programa irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles a S.A.TV e a S.A.TV Tchau, tchau. Tchau, tchau.